Bom dia Durazno Uruguai Gente, vocês não fazem ideia do frio que faz neste momento Tá 4 graus com este sol e este céu azul Cara, tá frio, muito frio, muito frio mesmo Meu, hotelzinho aqui, ó Show de bola esse hotel Muito bonitinho, simpático Meu, aquecimento central por água quente de caldeira Tem aquecimento de toalha, aquecimento de piso, aquecimento do quarto Eu não provei se tem aquecimento da privada, mas eu acho que não Mas, meu, sensacional Segundo dia aqui no Uruguai, amanhecemos, né? Primeiro dia que a gente amanhece no Uruguai E logo mais a gente tá arrumando as coisas Pegando aquele sentido ali da estrada Sentido Montevideo E vamos que vamos, galera Que o negócio vai ser insano Beleza? E vamos postar um videozinho por dia agora dentro do Uruguai Um ou dois Beijo, me liga Mamute tá me chamando Falou!